Vou paginar mais outro short jeans luxo que saíram nesta semana. Observe a qualidade das nossas modelagens e a gramatura do jeans com lycra customizado. Várias lavagens. Você vai comprar das numerações do 36 ao 44. Compre a partir de 10 peças. 10 modelos diversos eu mando para você pelos correios. Ok? Fica aqui aguardando.